A gente mais uma vez na ENAP, é a ministra que mais visitou a ENAP até hoje, ganhou esse título. Em apenas 87 dias de gestão, a Esther já nos visitou aqui diversas vezes, nos honrou com a presença dela. E é isso mesmo, né, ministra? Vamos trabalhar muito juntos, ENAP apoiando o Ministério da Gestão e Inovação. Convido também, de forma remota, para compor a mesa de abertura, Juliana Guedes Almeida, professora de liderança e people analytics na Amsterdã Business School e pesquisadora no Amsterdã People Analytics Center, na Universidade de Amsterdã. Bom, nós estamos aqui reunidos, como eu falei antes, para lançar o Observatório de Pessoal. Esse observatório é uma iniciativa do Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público, através da Secretaria de Gestão de Pessoas em Relação do Trabalho. O Observatório é um ganho muito importante, é um passo muito importante para o Serviço Público Brasileiro, porque ele vai fornecer subsídios, dados, evidências, para que as políticas de gestão de pessoas sejam formuladas, avaliadas, monitoradas. Sem dado, né, o que não é medido não existe. Então, a gente realmente está muito feliz de receber aqui na ENAP o lançamento desse evento. Então, sem mais delongas, que a nossa ministra tem uma outra agenda e vai precisar se ausentar depois da fala dela, eu passo a palavra para vocês, Tér. Boa tarde a todas e todos, né. Primeiro, é um prazer mais uma vez estar aqui na ENAP. Essa semana eu vim sábado, né. A gente estava aqui no sábado na ENAP, fazendo o nosso planejamento estratégico. E, de fato, eu já vim aqui várias, já perdi a conta. No início estava até contando, agora já perdi a conta e espero perder ainda mais a conta, né, Betânia? Que acho que essa interação da ENAP com o Ministério é essencial. Hoje mesmo a gente estava lá, né, o Michel estava na mesa também, na reunião com as prefeitas. E eu falando da diretoria de liderança, de educação executiva, que lida com os prefeitos, né. E, assim, toda vez que eu falo alguma coisa do Ministério, a ENAP está junto. É difícil fazer alguma fala, né, principalmente para fora, que eu não mencione a ENAP, né, dada a importância da ENAP para o Brasil, né. Acho que é uma coisa bem ampla e é um pouco na linha, né, que a gente tem... O Ministério foi criado para fortalecer a capacidade do Estado de prover políticas públicas e a ENAP é um braço central para isso. Mas hoje a gente está aqui, né, para, na verdade, fazer uma discussão de lançamento do nosso observatório de pessoal. A Miriam está aqui, Miriam Betancur, responsável na Secretaria de Gestão de Pessoas. O secretário chegou ali atrás. O secretário e a secretária de junta, né, o Sérgio e a Mery estão aí, né, também vindo prestigiar esse lançamento. E acho que é importante todo mundo saber que isso... Eu, desde que eu cheguei no Ministério, né, quando eu descobri a Miriam, teve uma reunião que ela apareceu. Eu falei, é você a pessoa responsável por esses dados? Porque eu sou saudosista do Boletim de Estatística de Pessoal. Talvez mais gente aqui seja saudosista do Boletim. E eu entendo que, assim, a gente, tudo bem, está num outro mundo, né, num mundo com muito mais informações, muito mais dados, grandes registros administrativos, né, e a Miriam se formou para poder ser pessoa capaz de usar esses grandes bancos de dados com toda a equipe dela, né, tem um monte de gente da equipe dela aqui. Como é que a gente torna isso em informação gerencial? Porque a minha angústia, né, com o fim do Boletim, era que eu, como pesquisadora, entrava lá na área de Estatística de Pessoal, nunca achava, sério, eu tive muita dificuldade para achar as informações, porque era o excesso, é o problema do excesso de informação, né, que às vezes o excesso de informação também não é informação, não é, né, o pessoal das ouvidorias aqui, a Ariana sabe disso, aqui as pessoas falam assim, não, está lá no site, só que está no site e ninguém acha. E, né, e a Miriam falou que parte, a ideia do Observatório de Pessoal, e mais ainda, desse relatório específico que a gente vai apresentar aqui hoje, é uma política de transparência ativa, né, de, assim, toda vez perguntam para a gente a mesma coisa, por que a gente não disponibiliza esses dados de forma já simples, né, e simples, e não simples, está lá, procura lá que você servir para o cidadão, isso não é uma boa informação, né, se um pesquisador, e, assim, eu sou pesquisadora, né, sou professora na Universidade Federal, tenho doutorado e tinha dificuldade, imagina alguém que está começando, querendo trabalhar, claro, acho que talvez os mais jovens têm mais facilidade do que eu tinha, mas eu ainda acho que a gente tem um processo, né, importante de transparência ativa é essencial, né, sobre um dado tão importante para a administração pública, que é os dados de pessoal, dado que é, né, reflete muito o que o Estado está fazendo, o seu perfil, como é que a gente está formando pessoas, né, quem são os servidores públicos que estão atuando aí nas diferentes frentes, e aqui é um primeiro recorte, enfim, não é nem o primeiro recorte, mas é um recorte, né, a gente, pelo mês de março, fez um recorte de gênero, né, mas a gente também trouxe alguns dados de cor, raça e etnia, por conta, né, para, acho que hoje em dia a gente não pode falar de uma, fazer um recorte tão simples, né, assim, tem que fazer um recorte, tem que se preocupar com a interseccionalidade, né, é importante a gente mostrar outros recortes, mas aqui, como a gente está apresentando para um grupo de especialistas, e também para o mundo inteiro, até onde eu sei, mas principalmente aqui para um debate com especialistas, eu estava conversando muito com a Miriam, com a Dani, com a Luana, com a Cida, né, no Ministério, quando a gente estava olhando esses dados, e provavelmente com a equipe da Miriam, ela deve ter passado essa minha preocupação também, Luciana, né, a Luciana aqui, que foi uma das pessoas que fez, né, que trabalhou nos dados, tem o pessoal que fez a parte gráfica, eu fui começando a fazer um monte de, a gente foi discutindo várias perguntas, né, e todo registro administrativo, ele tem, você tem que saber como é que é feita, como é que a pessoa responde aquele registro administrativo, né, para entender a qualidade do dado, e eventualmente ver que está faltando perguntas ali naquele registro administrativo, que pode não ser essencial para o registro administrativo, mas seria essencial para a gente ter um melhor, né, melhor conhecimento sobre aquele recorte, né, que a gente está fazendo aqui. E, vocês, todo mundo deve ter visto, a gente tem um comando recente, um recadastramento, né, que é uma discussão que a gente já teve, a gente também está num processo, esses dados são o mês fechado, então o mês fechado que a gente tem é fevereiro, né, então a gente está já no final de março, mas a gente não tem o mês fechado de março, e a gente está numa nova gestão, né, um novo governo, com uma certa mudança radical em relação ao governo anterior, e está num processo de novas pessoas chegando no governo, né, então a gente acha que esse dado aqui, além de ser uma primeira versão, antes desse recadastramento, que vai ajudar também a melhorar a qualidade do cadastro, né, do registro administrativo, também tem um processo da gente, acho que só no meio do ano que a gente vai ter um bom olhar de que de fato é essa nova gestão, quem são as pessoas que estão, a gente fez um foco aqui na liderança do governo federal, um recorte até diferente de, tem vários recortes para discutir liderança, a gente fez aqui um recorte possível, possível, então acho que aqui é um debate importante, só que eu vou fugir do debate, infelizmente, desde o início elas falaram, você quer participar do debate? Eu falei, eu quero participar do debate, eu quero apresentar e estar no debate, só que, enfim, infelizmente, a presidente hoje falou, não, tem que anunciar essa semana, o arcabouço, aí não, então corre para a fazenda, etc., então, infelizmente, eu vou ter que sair, mas eu queria muito, eu mesmo assim, eu quis apresentar, e depois a Miriam vai me substituir aqui, acho que tem toda a equipe dela, né, com a Luciana e mais o pessoal todo que pode tirar dúvidas de vocês, e acho que a ideia é realmente fazer um debate, a Juliana que está aí na internet, prazer em conhecê-la também, né, depois que eu já falei tudo, eu não cumprimentei a mesa, nem a Beatriz, né, Juliana? Prazer, ministra. Mas eu acho que, Juliana, é um prazer de conhecer, né, acho que a Miriam estudou lá, não foi isso, Miriam? Não sei se a Luciana também chegou a fazer o curso lá, não? Mas, enfim, acho que era importante, né? Então, vamos passar aqui. Bom, primeiro aqui, o que a gente está chamando de alta liderança e média liderança, né? A alta liderança aqui é dos níveis antigos, DS, né, 5, 6, e natureza especial, né, que, na verdade, hoje seria equivalente ao 15 até o 18, né? Seria do 15 ao 18, né? Na nova estrutura de cargos da administração pública federal. E média liderança seria do 4 para baixo, ou seja, do 14 para... Seria do 14 para... Do 1 ao 14, né? Então, é... E aí a gente fez um recorte aqui, que seria o início do governo anterior, então, fevereiro de 19, o início desse governo, né? Lembrando que tanto vale para o governo anterior, ele vale para o nosso, fevereiro talvez não seja a melhor base de comparação, acho que a gente vai ir atualizando isso, né, Miriam e Luciana, para a gente ter depois em março, em abril, acho que quando chegar em maio, junho, a gente vai estar com um dado mais relevante, que vai ser uma boa comparação entre o início dos governos, de fato. E a gente observa que teve um aumento da participação feminina, né, nos cargos de alta liderança, né? Enquanto de média liderança, basicamente, manteve a mesma proporção. É interessante saber que a força total de trabalho feminina, né? A gente botou alguns... Isso aqui não dá para usar o ponteiro, mas lá no canto direito de vocês tem um lembrete, né, importante, que é isso. Em fevereiro de 2019, era 46% da folha de mulheres, né, e em fevereiro de 2013, tinha reduzido um ponto percentual para 45%. E parte dessa redução, né, que a gente imaginava que seria sempre crescendo, né, para chegar mais próximo do que é, né, hoje, enfim, vários... Hoje estava no almoço com as prefeitas, as mulheres são 51% da população brasileira e não são ainda 51% da administração federal. Tem a ver com um período forte de ausência de concursos, de poucos concursos, né, nesse período todo, e com muitos concursos em áreas que ainda são predominantemente masculinas, como nas polícias, que teve mais concursos relativamente a outras áreas, né? Então, claro, aí tem os egressos, né, enfim, tem os que saem, etc., mas no final, a gente até fala assim, não dá para dizer que diminuiu, né, porque de 46% para 45% tem uma questão de significância estatística ali na queda, mas o fato é que não aumentou, isso é claro, né? Então, e as mulheres ainda não são nem no média liderança, nem no alta, não é a mesma proporção da quantidade de servidoras na administração pública federal, então elas só ficam abaixo do percentual de servidoras, mais abaixo ainda em relação às mulheres na população brasileira, né? Então, aqui, quais são as principais carreiras, né, que mudaram, e ali dá para ver bem esse efeito, né? Nos anos de 19 e de 22, todos os anos entraram mais homens que mulheres, sendo que em alguns anos muito mais homens, né? Então, isso que fez esse percentual não ficar, cair um pouco, mas no mínimo ficar estagnado, né? Quando a gente faz uma abertura maior, a gente percebe que, obviamente, é uma pirâmide, enfim, não sei se é bem uma pirâmide, mas se a gente olhar lá os cargos percentuais, ele vai crescendo, ele vai aumentando conforme você vai diminuindo o nível, né? A maior participação das mulheres, quanto menor o nível, de fato, tem um aumento em relação a que você... Aqui é só desse ano, né, só fevereiro de 23, você tem no nível de natureza especial 27% de mulheres, no cargo, no nível 6, 28%, e vai aumentando, né? Só no 1 é que volta a cair um pouquinho, e é o que tem um quantitativo muito maior, como vocês olharem na... Na verdade, o quantitativo maior é o 3, né? Se a gente for olhar, o nível 3 é o maior quantitativo, e o 1 ainda é um pouco menor, né? Mas é alto também, mas é claramente, né? Quanto mais baixo o cargo, maior a participação feminina. E só para vocês saberem, no nosso ministério, quando a gente pega a alta liderança de 5 para 6, né, que estava em torno aí, no slide anterior, cadê? 33%, no nosso ministério está 55%. Então, foi uma... A gente ultrapassou, né? E essa... Hoje a gente estava discutindo uma coisa de... A discussão de discriminação, né? Se valeria a discriminação... Ah, você ter mais mulheres, então é uma discriminação aos homens? Não, né? Não preciso nem explicar que isso não faz sentido. E a mesma coisa de cotas raciais, etc., né? Isso não pode ser de jeito nenhum uma discriminação aos brancos, né? Pelo amor de Deus. Se não entrar nesse debate aqui, mas só para deixar claro, para ninguém questionar isso. Então, quando a gente olha sobre o nível de escolaridade, né? Também é um dado importante, né? No total dos servidores, as mulheres têm o maior... Tem um percentual maior de mulheres com nível de escolaridade de nível superior ou mais, né? 85% das mulheres, 78% dos homens. Mas aí, quando a gente olha na liderança, nas altas lideranças, é praticamente 98% é igual, né? Para homens e mulheres. E na média de liderança, também um pouco mais... As mulheres com um pouco mais de formação, muito pouco também, né? De 87, 89, mas também se reflete aí na média de liderança. A média de idade, aqui, né? De novo, na média dos servidores, as mulheres são um pouco mais jovens, né? Na média. De novo, a gente ainda está... A gente vai fazer depois os intervalos, de significância, etc., para poder dar mais preciso, mas é um pouco mais jovem. Mas nos cargos, né? Apesar do gráfico parecer um pouco maior, é muito próximo, né? 50, 51, 46, 47. E aí, enfim, tem um pouco da... Dos cargos mais altos, gente um pouco mais velha, né? Que tem alguma relação. Aqui, é uma... Essa a gente ficou discutindo bastante, esse aqui, né? Esse registro, porque, de fato, é Estado civil, então, casado é quem se declara casado, que é casado, do ponto de vista civil, né? De fato. A gente está até estudando isso, né? Se a gente muda a estatística para ter uma coisa mais abrangente, você pode declarar um cônjuge, né? Um companheiro, uma companheira que não é casado formalmente para fins de benefícios, né? Então, só que esse dado aqui é o dado que reflete só o estado civil da pessoa, de fato. Então, ele é um... E aí, você tem um percentual maior de homens casados que mulheres casadas nos cargos de liderança. A gente teve um longo debate sobre... A gente teve um debate importante sobre qual é isso, do ponto de vista de economia feminista, né? Ser casada é uma coisa positiva ou negativa em termos de cuidado, de encargos, de... A gente teve uma discussão sobre isso interessante. Então, cada dado desse aqui, quando a gente fez a reunião, gerou um debate importante sobre isso. O outro dado, que esse aqui foi um que a gente se deteve bastante, é, olhando para os homens e para as mulheres, o percentual que tem filhos menores de idade. Esse foi um dado que chamou muita atenção. As mulheres em cargos de liderança, tem a proporção menor de mulheres em cargos de liderança com filhos menores de idade. Então, 38% das mulheres têm filhos menores de idade, enquanto os homens, 66% têm filhos menores de idade. Esse é um dado que chamou bastante atenção, que isso reflete muito a dificuldade das mulheres de muitas vezes aceitar um cargo de liderança, nem que elas não sejam capazes, elas muitas vezes não aceitam ou não são chamadas porque têm filhos. Tem dois lados. As que não são chamadas porque têm filhos, as que não aceitam porque têm filhos, porque a gente sabe que muitas vezes o trabalho do cuidado fica com a mulher e ela não consegue, não pode aumentar a sua responsabilidade no trabalho por conta do cuidado e o vice-versa também, ela não ser chamada. Até foi um debate interessante lá no FRJ uma vez, que a pessoa ia ter filho e aí ela ia ser convidada para um cargo e ficou aquela, chama ou não chama? E era uma outra mulher que falou, eu vou chamar, ela que tem que dizer se ela quer ou não. E eu acho que isso é que tem que ser a atitude correta. O ideal é a mulher não precisar ter essa dúvida e poder ter o espaço. Mas tem toda uma discussão também. Você pode não querer, é uma decisão pessoal. Quero ou não quero, tem que ser uma decisão pessoal. E até quando eu voltei agora para o governo, eu estava na transição, fui fazer uma reunião com o pessoal da SOF, que eu conhecia bastante, eu estive na SOF, e estava como diretora uma pessoa que eu tinha chamado para assumir um cargo mais alto na SOF quando eu era secretária. E na hora eu disse não, porque ela falou, não, eu não posso ter filhos pequenos. Quando eu encontrei ela como diretora, eu fiquei super feliz. Falei, que bom que você agora está como diretora. Ela me sou excelente, ótima servidora, merecia estar em cargos de gestão, mas na época ela disse não porque ela falou, eu não tenho filhos, acho que ela tem três filhos, se não me engano. Eu não posso assumir um cargo agora que eu preciso poder sair cedo, eu não posso ficar, posso não ter horário, etc. Então, tem uma discussão importante sobre isso. E quando a gente olha em alta e média, liderança é bem parecido, as percentuais, não muda muito, são 63% das mulheres em alta liderança não têm filhos menores de idade, 62% na média liderança, é muito parecido. Na verdade, é qualquer cargo, no fundo, porque ao assumir um cargo, você está assumindo mais responsabilidade e você muitas vezes não consegue abrir mão, porque você também tem um monte de responsabilidade no serviço doméstico, não reconhecido, não remunerado, etc, que a gente já conhece e acaba te impedindo de assumir um cargo de liderança. Então, acho que esse é um dado, que foi um dos dados que mais impactou a gente olhando. Acho que aqui tem uma discussão de média de idade, como eu já falei muito, e aqui acho que talvez esteja uma área também que a gente precisa avançar mais, inclusive aproveitar publicamente aqui para pedir desculpas pela minha fala, que todo mundo talvez tenha visto essa polêmica. Eu até conversei hoje com a secretária no Direito Humanos de Pessoas com Deficiência, e a gente vai fazer toda uma discussão de um letramento anticapacitista, assim como tem que fazer um letramento racial, tem um letramento de gênero, tem uma série de coisas, então aproveitar para pedir desculpas publicamente aqui. E a gente tem só 1,3% dos servidores homens com deficiência, sendo que na média de liderança mantém essa mesma percentual, na alta liderança é bem mais baixo, e mulheres ainda menor, e menor também na alta liderança. Então acho que é uma agenda para a gente avançar no serviço público. E aqui é um recorte de raça, com raça e etnia. A gente fez, de novo aqui comparando, fevereiro de 19 com fevereiro de 23, alta liderança e média liderança, a gente chama atenção para algumas mudanças, principalmente nas mulheres negras, que no caso da alta liderança saíram de 6% para 9%, isso já nesse primeiro momento. De novo, a gente acha que vai, vamos esperar um pouco o quadro de, sei lá, abril, talvez eu acho que seja um quadro mais relevante. E aí eu acho que na contraposição é os homens lá, brancos, que deixaram de ser maioria, de ser maioria absoluta. Eles são a maioria do ponto de vista relativo, é o maior percentual, mas saiu de 56 a 47, aí sim é uma, é uma maior diversidade, de fato, nos cargos de alta liderança. Você percebe que as barrinhas da esquerda foram crescendo e diminuindo a barrinha final ali dos homens brancos. eu acho que o outro que chama a atenção é de mulheres indígenas, que saiu de 0,1 para 0,4, mas a gente sabe que isso é muito fruto da criação do próprio Ministério de Igualdade Racial, de igualdade racial não, desculpa, de povos indígenas. Provavelmente o outro também tem a ver com a recriação do Ministério de Igualdade Racial, sem dúvida, a Tatiana está aqui, sem dúvida nenhuma, o 6 para 9 tem a ver com igualdade racial e o 0,1 para 0,4 tem a ver com povos indígenas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é, mas a gente acho que a gente tem todo um processo de se tornar mais amplo, no caso da, claro, de igualdade racial, esse percentual tende a ser muito maior que de povos indígenas, até pela proporção na população brasileira, mas a linha ali tem que aparecer, de fato, e acho que a gente está num processo importante de conscientização das pessoas sobre a necessidade da alta liderança ser mais diversa, porque é isso que vai gerar políticas públicas também, mas pensando nessa diversidade da população brasileira. Aqui está só o quadro, e aí só para terminar, está aqui o link do Observatório do Pessoal, aí sendo lançado com um recorte específico, dá para fazer vários recortes lá, e aí de novo, mais uma vez, chamar toda, enfim, quem gosta, os pesquisadores dessa área, a gente está estudando uma forma de ter os microdados desidentificados para análise, mas também já tem muitos dados lá, dados abertos, já tem muita coisa, e aí de novo, tanto chamar para que façam pesquisa a partir da nossa base, mas que também sugiram alterações de coisas que estão faltando na base, para os servidores em geral, chamar para esse recadastramento que a gente vai fazer, a gente observou que nos dados de registro tinha dados que são, inclusive a discussão de auto identificação sobre raça, cor, etnia, tinha pessoas que nunca tinham preenchido e aquele dado foi puxado de algum registro identificativo de algum lugar, então a gente quer ter esse processo, acho que mudou a conscientização sobre isso, tem uma nova, as pessoas hoje em dia têm mais capacidade de se identificar, de se autodeclarar, então a gente vai querer, por isso que a gente está muito preocupado com esse recadastramento, que a gente acha que é uma coisa importante de ser feita nesse momento, numa gestão que preza para um aumento da diversidade na liderança do governo. É isso, gente, pedir desculpas que eu vou fugir, mas o pessoal está aqui para fazer o debate e com certeza vai chegar depois, você poder assistir também o debate depois. Obrigada. Obrigada.